Ô professor, deixa eu fechar te colocando uma questão política que a gente discutia ontem aqui, inclusive. Ontem foi apresentado esse plano de governo da chapa Lula Alckmin, né? E com essa questão da revogação da reforma trabalhista sendo revista. Agora não é mais uma revogação, seria um reajuste, né? Daí eu conversava aqui com os nossos comentaristas e eles diziam sobre como de fato é preciso uma nova legislação que comporte essas novas formas de trabalho, que de alguma forma consiga resolver, minimizar toda essa problemática que as novas formas de trabalho trazem. Você concorda com isso? É preciso pensar uma nova legislação? De que forma que a gente poderia começar a pensar a resolução desse problema? Perfeito. Talita, essa é uma questão crucial, tá certo? Eu vou dar a minha opinião. Eu diria assim, a bandeira de revogar a legislação trabalhista é fundamental e é uma pena que ela tenha sido revista. E eu entendo as frentes, os apoios, os interesses, né? Quem não quer revogar a legislação trabalhista? O empresariado. Ele não quer, tá certo? Porque a legislação trabalhista é isto. Contra a reforma do temeroso, horripilante, medonho Temer, o que ela nos trouxe? A legalização do ilegal. Eu uso assim essa expressão. Já usava desde 17. E o que é legalizar o ilegal? O trabalho intermitente é legalizado. Agora, todos nós podemos ser intermitentes. Trabalhamos, ganhamos. Não trabalhamos ficando, como dizia minha mãe, chupando o dedo, entende? Não temos o que fazer. Então nós temos que revogar. Ponto dois, Talita. Ponto dois. Revogar é para dar o recado. Porque se eu não revogar, eu vou fazer como na Espanha, que foi muito citado. Acabo de vir. Eu fui lançar, no mês passado, lá o meu livro, O Privilégio da Servidão, na Espanha. Discuti com os sindicalistas. Lá na Espanha, houve uma... Digamos assim, saiu-se do neoliberalismo duro para o social-liberalismo também, digamos, não muito mole. Meio durinho, vamos dizer assim. Nós não queremos isso. Então, o ponto dois da sua questão é o seguinte. revogar e criar um novo código protetor do trabalho. Um novo. Não é essa arremedo do que o Temer fez, nem ele pela metade. Tudo que o Temer fez tem que ser jogado no lixo. O papel do Temer, o golpe para depor Dilma, está claro, desde o início. Eu denunciava, com toda a polêmica que tínhamos no passado, eu, em todo momento, denunciava. É o golpe para devastar a classe trabalhadora. Agora, é claro que, nesse novo código, tem que ter um preceito fundamental, Thalita, que é o seguinte. Nenhum trabalho sem direito. É diferente, vou dar um exemplo muito simples. É diferente a chamada gig economy. Um trabalhador aposentado ou que tem uma atividade e que trabalha três ou quatro horas por semana numa empresa como a Uber 99 ou qualquer outra Uber Eats, o que for. Está certo? Que o Uber Eats não está mais existindo aqui, mas o que for. Outra coisa é aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que trabalha oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e não tem nenhum direito. É muito fácil saber e as empresas. O seu algoritmo, o seu maquinário algorítmico digital mostra o tempo, horas, minutos e segundos. Nós temos que regulamentar e conceder direitos a essa classe trabalhadora que é a única que se expande no mundo, o trabalho Uberizado. E se expande porque não tem nenhum direito. Professor, muito obrigada pela conversa. É sempre um grande prazer. É sempre muito... Eu aprendo muito com o senhor aqui, viu? E, pessoal, o professor Ricardo Antunes vai estar... Diga, diga. Não, só quero confessar que o prazer é recíproco e é meu também. Obrigada, professor. Professor Ricardo Antunes vai estar amanhã, então, quinta-feira, a partir da sete e meia, sete e meia começa a mesa, né? Ali fazendo parte desse debate e assinando da sete. E autografando também, então, o capitalismo pandêmico que ele lança ali no Salão do Livro Político. Bom trabalho para o senhor, professor. Um beijo. Até a próxima. Obrigado para você e para todos os trabalhadores e trabalhadoras da TVT e os nossos ouvintes. Um grande abraço. Até uma próxima. Até.